E fala aí rapaziada, eu sou o Tiz e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E dessa vez aqui trazendo mais um react, hoje vamos reagir ao vídeo abusadamente, só gols abusados, paródia de futebol, MC Gusta e MC DG do Fute Paródias. Então bora reagir, bora ver os gols aí. Não esquece de seguir as redes sociais na descrição, tem o snap, twitter, instagram, principalmente o instagram, confere lá que é muito importante. Então segue lá, me ajeitar aqui na tela e bora, essa música eu curto e vamos ver como que ficou a paródia dela aí. Gol. Mano, tá vendo esses gols, mano? Tá vendo? É só aqueles gols diferentes, né mano? Aqueles gols que é abusado. É, meu chapa, tem os gols abusados que ficam na mente, né mano? Aí fazendo a mescla aí você tá ligado o que que dá, né? Abusadamente. Abusadamente. Olha o cara, chegou na linha do gol. Que sacanagem. Nossa. Fazia isso aí na rua. Um monte de gente já fez isso aí. Mano, isso... Em jogo eu acho que é sacanagem. Nossa. Quem aguenta este marreto, derruba um Purum Un... Aqui ó! Gente want this... Nossa! O goleiro foi na Disney! Imagina se esses lances viram moda Imagina se esses lances viram moda Ah, a penalti assim é normal De bunda? Pra que debochar, truta? Olha o goleiro ficando corcunda Olha o zagueiro ficando corcunda Essa jogada deu hernia na bunda Deixou os bichos com cãibra na nuca Deixou os bichos com cãibra na nuca Acertou lá na corulha Olha o que que é ideia do... Esqueci o nome dele, o animal lá Pra que debochar? Pra que é isso, carinha? Abusadamente ele tem talento Ele vai gastando O gol do Ronaldo pelo Cruzeiro Mano, esse goleiro... Abusadamente ele tem talento Ele vem tirando Cheio de veneno Abusadamente Noooosss Aguenta, aguenta o fute ae É o original, vai! Meu amigo que sabe dançar certinho Não sei, ele fica assim, ó Fica embrasadão, acabou? Acabou os golzinhos? Ah, mano... Bom, galera, esse aqui foi o react do vídeo Abusadamente, só gols abusados Paródias de futebol MC Gusta e MC DG Do Fute Paródias Bora conversar um pouco sobre o vídeo Eu postei o vídeo ontem lá do rap do Neymar Lá do Taos E já teve um monte de gente falando Nossa, X, grava a Fute Paródias Calma, galera, calma Sou só um Bom, galera, curti demais, mano Eu falo pra vocês sempre que eu gosto de ver Quando o Fute Paródias lança paródia Envolvendo, tipo, gol bonito Defesa bonita Esse tipo de lance Porque, mano, além da paródia ser engraçada Você vê uns lances Ou é bizarro Ou é muito bonito Tipo, hoje, que é meio bizarro E meio bonito, né? É meio estranho Tem gol muito bonito Só que, mano, você fala assim Porra, como que o cara fez isso? É mó bizarro, sabe? Nenhum cara queria fazer o gol daquele jeito E eu curto quando eles lançam paródia assim E, cara, a musiquinha, Fih Só aqui, ó Só embrasando aqui, ó Eu não sei dançar, mano Eu saio nos lugares aí com os parça, meu Mano, os caras dançam Tem um maluco que dança lá assim, ó Fica meia hora, assim Não sei como que ele dança Vamos olhar aqui a descrição Pra ver se tem alguma coisa falando sobre o vídeo Só falando sobre ingresso para o show de BH Dia 28 Uma paródia da música, absurdamente Nossa, teve um gol ali Que o cara passou o goleiro E ele deu meio que de calcanhar Meio sim, querendo de costa A bola subiu E foi no gol pelo alto Nossa, mano Aquele gol foi muito lindo Ah, teve muito gol bonito, né? São dois minutos e meio só de gol bonito Se eu for, se eu querer falar de um aqui Ferrou, né? Vamos dar uma olhada nos comentários aqui Pra ver o que a galera achou do vídeo FTS World Tem que ser humilde Quer dizer, às vezes não Verdade Tem hora que você, mano Aqueles golzinhos que os caras baixam ali E dão de cabeça na linha, filho O que eu fazia na rua? Os caras roubou minha ideia, mano Foot Art BR Cãibra na nuca e hernia na bunda É foda É, o resto é a galera comentando outras coisas Mas, cara Ficou muito da hora Eu curti demais Espero que o Foot Paró Esse lance mais paródia envolvendo gol abusado Esses gols meio bizarros, estranhos Que acabam sendo lindos demais, né? E é isso, espero que vocês tenham gostado do react Se você curtiu, deixe o like Se inscreve no canal, se não for inscrito Segue as redes sociais, tudo na descrição Snap, Twitter, Instagram Principalmente Instagram É muito importante Então segue aí Eu vou esperar um pouco pra você seguir Enquanto eu tomo meu cafezinho Seguiu? Já abriu o Insta e seguiu? Então beleza, então Até o próximo vídeo E fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau